Pente alongado, glock de rajada É dia de plantão, tô aqui na quebrada As meninas só querem os cara envolvido Fama, dinheiro e poder e ser mulher de bandido Que é o estrajadão de ouro de PT na cinta Maloqueiro problemático da correria De cabelo pintado, maloqueiro nato Que é envolvidão e pega bolado De cabelo pintado, maloqueiro nato Que é envolvidão e pega bolado Então joga a jota Então joga a jota pros maloca Porque os cara é foda Porque os cara é foda Então joga a jota pros maloca Porque os cara é foda Porque os cara é foda Pente alongado, glock de rajada É dia de plantão, tô aqui na quebrada As meninas só querem os cara envolvido Fama, dinheiro e poder e ser mulher de bandido Que é o estrajadão de ouro de PT na cinta Maloqueiro problemático da correria De cabelo pintado, maloqueiro nato Que é envolvidão e pega bolado De cabelo pintado, maloqueiro nato Que é envolvidão e pega bolado Então joga a jota Então joga a jota pros maloca Porque os cara é foda, porque os cara é foda Então joga, achota pros mais louca Porque os cara é foda, porque os cara é foda Porque os cara é ruim, porque os cara é foda DJ, DJ W, porra DJ, DJ W, porra